Música Acho que loucura pela beleza eu já faço tanto pelo meu cabelo Música Só de passar todo mês com um monte de descolorante fritando o seu couro cabeludo Nossa, nem eu entendo como eu consigo aguentar essa loucura toda Música Minha irmã trouxe da Índia pra mim um óleo de coco pra passar no cabelo Pra quem tem cabelo muito ressecado que nem eu, que passa por muita descoloração É super legal e acho que também pra quem acaba de voltar da praia Tá com aquele cabelo ressecado, triste, naquela angústia Além de fazer, claro, aqueles ótimos processos de hidratação Um pouco de óleo de coco é bom e barato Música 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 Música